Então esse evento aqui vai estar pagando 250 mil tokens Sand pra quem participar dele. Fala galera, sejam bem-vindos ao NFT Labs e hoje eu quero mostrar um evento novo que tá rolando aqui no The Sandbox que foi lançado hoje e você pode ganhar muito token aqui jogando de graça, tá? Vai ser um evento que consiste em construir mapas, então pra quem jogava Minecraft vai se dar bem e você vai ser recompensado por isso. E além desse evento tá rolando sorteio de NFTs gratuitas exclusivas aqui do The Sandbox que pode valer uma grana se você conseguir ganhar. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar tudo sobre o evento, como faz pra você participar dele e todas as recompensas que você vai poder ganhar com ele. Curtiu a ideia do vídeo? Já deixa o seu like aí pra fortalecer o canal. Então esse evento se chama Ragnarok Gamer Jam e pra você participar dele você vai ter que criar um mapa dentro do The Sandbox inspirado no jogo Ragnarok. Eles estão fazendo isso pra comemorar o aniversário de 20 anos do jogo Ragnarok, tá galera? Então aqui ó, a gente já tem algumas informações. Total de 250 mil recompensas em token Sand. E o mais importante, não há necessidade de você saber decodificar ou saber design. Tudo que você precisa é da sua criatividade. Que nem eu falei, é como se você estivesse jogando Minecraft e fosse criar um mapa no Minecraft. Então usando o próprio editor de mapas do The Sandbox, você vai precisar criar um mapa totalmente dedicado ao Ragnarok. E você vai criar tudo que tem no mapa. Então você vai criar os personagens, você vai criar os itens do mapa, você vai fazer as construções. Quem jogava bastante Minecraft e até mesmo The Sims vai se identificar muito com esse modo de jogo aqui. Porque é só você abrir o criador de mapas e deixar sua criatividade fluir e ir montando o seu mapa. E é claro, pensar numa pequena história para os jogadores poderem jogar nesse mapa. Itens que eles têm que coletar, missões que eles vão precisar passar. Porque é dessa forma que você vai estar concorrendo à premiação. E sobre os prêmios, um total de 250 mil tokens Sands. A categoria de premiação é a mais diversificada para que os novatos possam participar sem hesitação. Então isso daqui é muito importante porque qualquer um pode participar e tentar ganhar isso daqui, beleza? Então vamos lá. O primeiro prêmio, que é o prêmio de excelência. Crie a melhor experiência Ragnarok. Primeiro lugar vai ganhar 10 mil tokens Sands. O segundo lugar, 8 mil. E o terceiro lugar, 7 mil tokens Sands, galera. Isso aqui vale muita grana. Só para você ter noção, hoje a moeda Sands está custando R$4,67. Se a gente pegar aqui o terceiro lugar, que é 7 mil, dá R$32 mil, galera. R$32 mil só para desenvolver um mapa com um joguinho. Claro, se você não está acostumado a jogar Minecraft, vai ser difícil. Mas para a galera que jogava, isso aqui é fácil demais. Excelência por categorias e prêmios de participação. Tudo bem não ser perfeito, dê a vida à sua criatividade. Então eles vão ter outras premiações aqui, ó. Vão ter a premiação de melhor ideia. Então top 25 pessoas vão dividir 5 mil tokens Sands. Então aqui vai ter mais 25 pessoas vencedoras. Melhor design, top 10 pessoas vão dividir 3 mil tokens Sands. Aqui dá mais ou menos 300 tokens para cada um. E prêmio de participação para 500 pessoas, galera. 500 pessoas é muita gente que vai ganhar nisso daqui. Por isso que eu estou falando, se você manja de Minecraft, se você gostava de montar casa no The Sims, entre e joga porque você tem muita chance de ganhar. Aqui, ó, 500 pessoas vão ganhar 100 tokens Sands. Vamos lá ver quanto que vai dar isso, ó. 100 tokens Sands hoje, R$467. É dinheiro de graça que você pode ganhar se você tiver habilidade montando o mapa aqui. Aqui eles informam também que os participantes não podem ganhar mais de um prêmio, tá? E além disso, tem mais uma premiação aqui que vai ser para mais 10 pessoas. Mil tokens Sands, que também dá 100 tokens para cada um, sobre os mapas mais votados pelos jogadores. Então além da equipe do The Sandbox Avaliar, também vai ter voto popular. Então é mais chance para vocês ganharem, tá? E para a galera que faz vídeo, vai ter uma premiação para 20 pessoas de 500 tokens Sands. Para isso, você precisa fazer um vídeo sobre o Game Maker, que é a ferramenta que você vai usar para construir o mapa. Eu já vou mostrar como que faz para usar aqui para vocês, tá? E enviar o link do seu vídeo nesse documento aqui, tá? Esse evento aqui vai estar rolando a partir de amanhã, dia 7 de setembro, a 1 hora, o TC. E vai ser encerrado no dia 9 de outubro. E o anúncio do resultado vai ser no dia 7 de novembro, beleza? Como enviar sua inscrição, você vai usar o recurso Galeria do Game Maker como um formulário de envios. E depois vai ter que preencher esse formulário aqui, ó. Basicamente, nesse formulário aqui, você vai pôr os seus dados, seu endereço de e-mail, seu nome, login no The Sandbox, endereço da sua carteira e mais alguns dados aqui que ele pede e aí você envia, beleza? Mas isso aqui é depois que você já tiver terminado de fazer o seu mapa. Temos algumas regras de participação aqui no evento, então é interessante você ler isso daqui para ficar familiarizado. Eu vou deixar o link na descrição também. Para você ficar sabendo desses eventos que estão pagando, é só você seguir aqui o vídeo do The Sandbox, que eles sempre postam matéria aqui explicando todos os eventos e como você faz para participar. E você pode também se inscrever aqui no canal NFT Labs, porque aqui tem vídeo todos os dias e assim você não vai perder nenhum conteúdo sobre isso, beleza? Valeu, tamo junto. Beleza, mas como faz para você construir esse mapa? Uma vez que você estiver logado aqui no The Sandbox com a sua carteira conectada e seu perfil já criado aqui, você vai vir aqui na opção Create, aqui do lado, tá vendo? E a gente tem aqui a primeira opção, ó, Game Maker. É só você fazer o download aqui do Game Maker para você começar a jogar e criar o seu mapa, tá? Assim que você baixar essa ferramenta, você já vai poder começar a criar o seu mapa. Quando você fizer o login nela, você vai poder escolher entre alguns mapas pré-definidos ou começar um mapa do zero. E aí ele vai abrir a land aqui para você e dentro dessa land você vai poder criar o que você quiser da forma que você quiser. Só lembrando que o tema é o Ragnarok, certo? Então é bom você fazer uma pesquisa sobre Ragnarok, ver como é que eram os mapas da época, tentar criar alguma coisa parecida. A dica que eu tenho para vocês é que o Ragnarok é um jogo com temática medieval, então tenta criar alguma coisa nesse estilo. Uma vez que você estiver aqui no game, você vai poder criar o que você quiser. Então você vai ser o responsável por criar todos os terrenos, se vai ser rochoso, se vai ter rua, se vai ter montanha, aonde que vão ficar as casas. Você vai também criar as construções e tudo que você quer que tenha no seu mapa. E além disso, você vai ter que criar as missões que é para os jogadores fazerem, né? A maioria das missões do The Sandbox consiste em você buscar um item em algum lugar e entregar em outro lugar. Então é só você pensar nesse estilo de missão com a temática do Ragnarok online, tá? Como eu falei, para quem gostava de jogar The Sims e criar casas e o Minecraft para criar mapas, essas pessoas vão ter grande chance de ganhar isso daqui, porque o jogo é basicamente isso. Você não tem que programar nada. Tem tudo programadinho lá, você só vai ter que construir de acordo com a sua criatividade. Então tudo que você imaginar em colocar no mapa, basicamente o The Sandbox já tem o modelo pré-pronto, você só vai ter que decidir em que lugar do mapa vai ficar e vai ter que ir combinando a sua criação ali para ficar com um design bacana. Basicamente isso. Não é difícil de fazer. Eu, inclusive, vou desenvolver o mapa. Depois eu posto lá no grupo do Telegram para vocês verem. Claro que vai demorar um pouco porque eu vou fazer uma coisa bem feita porque eu quero ganhar e tentar pegar as premiações mais altas porque isso aqui está pagando muito bem para quem se dedicar e fazer um negócio bem feito. E a melhor parte é que você não precisa investir nada e tem chance de ganhar um bom dinheiro aqui de graça. E por último, galera, tem mais um evento rolando. Esse daqui é um sorteio do Glam que eles estão sorteando 500 pessoas para ganhar uma NFT oficial do Ragnarok no The Sandbox. Vai ser esse bonequinho aqui, que você vai poder jogar com ele como seu avatar no The Sandbox ou se você quiser, você pode vender. As NFTs do The Sandbox costumam valer um dinheirinho. Pelo menos aí na faixa de uns 100 dólares provavelmente você consegue com ele. Para participar, primeiro link na descrição. Ele vai estar em japonês, mas é bem fácil de você entender o que é para fazer. São só quatro entradas. A primeira aqui, você vai confirmar seu nome e e-mail e colar o número da sua carteira para receber os tokens The Sandbox. Pode ser carteira Metamask. Depois você tem a opção de compartilhar esse evento com seus amigos para ganhar mais entradas, retweetar o The Sandbox e seguir o perfil do The Sandbox. Só isso, você já vai estar participando para ganhar esse NFT aqui de graça, beleza? Boa sorte aí para todo mundo que é inscrito do canal e vai participar. Galera, esse evento aqui é uma oportunidade muito boa. Está pagando muito bem. E para que Imanja crie a mapa do Minecraft tem uma grande chance de conseguir pegar a classificação. Nem que seja das mais baixas, que ganha somente 100 tokens Sand, é que dá mais de 400 reais aí no dia de hoje. Então é bom você participar para ganhar dinheiro aqui de graça. Deixa aí nos comentários o que você achou desse evento de parceria do Ragnarok com o The Sandbox. Você vai participar para ganhar dinheiro e deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. Eu fico por aqui e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho